And it's been the ruin of Minneapolis There's one or two there in the tent I think There's one or two there in the tent Oh my God Oh my God 70 aqui, segurando aí. Não vai fazer nem essa, eu não vou pedir. Ó. Já toca? Dinheiro. Pega ali. Cadê tamo? O que? Sério? Puta, perdeu a chave do bagulho, não acredito. Ah, tá zoando. Ah não, tá aqui. Puta, achei que tinha caído no meio da carenagem a chave, aí sim, aí é muito azar. Se inscreveram errado? Tudo? Tem espanhola? Nova espanhola? Ah, vamos botar de gasolina depois então. Botar mais um vapor? Só um vaporzinho? Não, mas se confiar, não posso, é direito teu né? Claro. Não, então pode. Aham, não, tá de boa, tá de boa. Então pode. Chega aí. Agora sim. Vamos lá. Liberar a bomba aí, porra. Liberar a bomba aí, porra. everer a bomba. Olha. hesa. ullah tá. Vamos lá. Salve pessoal, começar um rolé hoje bem na manhã, dá um polinho na Atenas do Gaúcho. Dá uma bandinha bem tranquila hoje, tá um baita de um calor, sem equipamento nenhum, sem jaqueta, sem luva, só um tênis só. Vamos bem na manhã ali, dá uma curtida, pegar uma brisa. Olha, a gente desrede com a patroa na garupa aqui, bem na manhã, bem suave. Tchau. 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 Sabadão de Sol, segundo rolé de 2023. Tchau. 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 pra caramba hoje logo mais vamos dar um pulinho na banda do cassino lá, curtir um showzinho lá vamos dar um salve lá pra banda The Silvers, logo mais a gente vai estar lá acompanhando eles grande Marcelo, Marcos, Matheus, Kiko, esses caras são fera demais a parceria é fora do comum e aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 women, tchau, tchau. Pe assim, cara,iresiô. Imagina, zerada, mãe, cara. Tchau, water. Tchau.